Essa é a imagem que resume a noite do São Paulo. O time ficou no quase. Pega bem o Douglas, o chute de primeira do Lula. O São Paulo não fez uma má partida. Ele fez uma boa partida até o terço final. Traduzindo, faltou aquele último passe para deixar o atacante em condições de finalizar. O São Paulo se movimentou muito, trocava passes. Chegou a ter 70% de posse de bola no começo da partida, mas isso não foi suficiente. Mesmo com o Pato, Igor Gomes, Everton e Toró, o time não teve criatividade. Tanto que a única chance de gol veio nesse cruzamento de Léo para o Toró. Grande defesa do Douglas! Tem que ter calma. Ali na frente a gente tem que ter calma, pensar bem na hora de definir a jogada. Onde achar a calma? No Cuca? Na torcida? Não! O Bahia de Roger Machado, que já tinha dificultado a vida do São Paulo. No domingo, pelo Brasileirão, dava louco para achar um contra-ataque e abrir a vantagem no confronto da Copa do Brasil. O Pato dividiu, dá até para bater no gol! Enquanto o São Paulo desperdiçava chances como essa do Pato, O Bahia foi letal no contra-ataque. Segurou, acabou dando errado para o time do São Paulo! Gol, Elber! Gol do Bahia! Um adversário que joga no teu erro, como jogou domingo. Nem a entrada de Antony e do Nenê fizeram o São Paulo ter tranquilidade para buscar o empate. E pior, o ambiente do Morumbi começou a ficar desfavorável para o São Paulo. E essa tensão se refletiu dentro de campo. E o gol, que é grande, para o São Paulo ficou pequeno. Olha a jogada do Tietê. Nenê, Pato! Aí os mais críticos vão dizer, ah, perdeu o gol. Falta de sorte, né? Falta de sorte. Não era a noite do Pato. Em mais uma chance clara de gol, o atacante São Paulino parou no goleiro Douglas. Tentamos fazer o gol, infelizmente paramos na trave. Outro goleiro pegou, mas vamos lá, tem o próximo jogo e vamos tentar fazer isso tudo para a gente sair com a vitória. O São Paulo vê seu rendimento em casa, em jogos importantes, ser ineficiente. Contra Tadieres pela Libertadores, Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão e agora Bahia pela Copa do Brasil. O time sequer marcou gols no Morumbi. Se a gente vier aqui fazer questionamento que nada presta, aí perde-se a confiança que foi tão difícil pôr nesses meninos. Então a gente vai manter a confiança neles. Manter a confiança. A balada, depois da derrota de ontem, é o primeiro passo para enfrentar o Corinthians no domingo em Itaquera. E a decisão no jogo da volta, semana que vem, pela Copa do Brasil. Domingo tem jogo e quarta-feira que vem tem jogo. E depende só de nós para a gente retomar o caminho das vitórias. O técnico é bom, o elenco é forte, mas está indo bem no Campeonato Brasileiro, mas não consegue se afirmar dentro de casa em jogos decisivos. O que acontece? Para começar, o São Paulo não faz gols. O São Paulo hoje tem uma carência de um camisa nove. Não adianta você ter posse de bola, trocar mais passe, jogar no campo de ataque como o São Paulo fez contra o Bahia, se você não puser a bola para dentro. Principalmente num torneio como a Copa do Brasil, de mata-mata. O Bahia veio com a estratégia, como o Cuca falou, de marcar forte, de tirar o espaço do São Paulo e aproveitar uma falha. O São Paulo falhou, o Bahia foi lá e ganhou o jogo. Está faltando gol. E o Alexandre Pato, ontem por muito pouco, né Caio? O Kleber e o Cássio até falaram de falta de sorte, mas não deixa de ser um gol perdido. Não esse lance e nem a defesa do Douglas. Para mim, essa é a bola da partida, essa é a bola da trave. Porque na hora que ele domina, você vê que a bola fica muito junto ao corpo. Então ele não consegue fazer o movimento natural para tirar do goleiro. Mas são lances que fazem a diferença e que fazem falta no final. Mas tem que fazer o resultado fora de casa contra o Bahia e tem o Corinthians final de semana.